É fixe, sente-se uma dormênciazinha tipo nas laterais e tipo aqui assim. Pica, mas basta isto, pica. Quando o sacana e a nortada se juntam, só podia sair uma cerveja e um picante com muita sacanice, à boa moda do Porto. F***. Uma cerveja nortada com piripiri sacana. Piripiri sacana com cerveja nortada. Pica, já disponível nas lojas online Paladim e Nortada.